E aí melhores, tudo já com vocês? Eu sou o Edu, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer um unboxing desse produto aqui, que é um controle sem fio do Super Nintendo Classic Edition. Também serve para a versão do console japonês, tá? Será que esse produto aqui presta ou não presta? Vamos descobrir agora! Aqui a caixa no detalhe para vocês, tá? Aqui já a parte da frente. Aqui do lado, onde tem umas informações. Atrás, né? Onde mostra que você pode conectar nos dois modelos de Super Nintendo e Super Famicom Classic Edition. Aqui do lado aqui mostra os itens que estão inclusos dentro da caixa, tá? Que é o controle, o receptor, o cabo e o manual. Então vamos abrir. Ao abrir você já pode ver o controle. Tem aqui também o manual, tá? De instruções. Em japonês e em inglês. Aqui é o receptor. Vamos pegar aqui, ó. Atrás aqui a gente tem o cabo. O cabo aqui para poder recarregar. Tá aqui, acabei de medir. Esse cabo mede 1,20m. É um cabo relativamente pequeno. Tá? E vamos para o principal aqui, que é o controle. A gente pode ver que é a mesma coisa, né? Do controle do Super Nintendo. O layout é o mesmo, tá? Contendo os dois botõezinhos aqui em cima. L e R. Tem a entrada aqui de força. Vamos fazer aqui um comparativo, ó. Com o controle original de Super Nintendo. É o mesmo tamanho, tá? A mesma coisa. Aqui em cima o controle original. E aqui o controle que nós estamos testando sem fio. Olha aí, que interessante. Bom, agora vamos testar. Para ligar é muito simples. Você vai encaixar o receptor aqui no seu controle. Liga o seu console. Com o seu console ligado, basta você apenas apertar o Start. Ele já funciona. Olha, todos os botões funcionam perfeitamente. Tá? E não há nenhum tipo de lag ou atraso nos comandos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a bateria dele. A bateria dele aqui, ó. Segundo o manual, é de 180 mAh. Que equivale a 25 horas de jogatina. Tá? Esses dados são do manual. Para você recarregar, você tem que colocar USB, tá? E carrega em 60 minutos. Não dá para você jogar com ele recarregando, tá? Se você precisa recarregar ele, não vai dar para você jogar com ele conectado recarregando. Como a gente faz no controle do PS4. E uma curiosidade também. Eu quis testar em quantos metros, mais ou menos, ele funciona. Eu acabei andando por 10 metros de distância, sim. E jogando, ele ainda funciona, não dá lag, tá? Eu fui também, depois, a 15 metros de distância e tinha algumas barreiras entre esses 15 metros. Tinha mais ou menos duas paredes. Ele também funcionou perfeitamente sem lag. Olha que interessante. O receptor dele é muito forte e preciso também. O controle também conta com uma economia de energia. 15 minutos, ele parado, ele desliga para economizar energia. Olha que bacana. E também funciona no computador. Vamos testar lá no computador para vocês verem. E para isso, vocês vão ter que ligar o USB no computador. E o outro encaixe no controle. Esse é o teste no computador. Olha lá. Já está conectado. Funcionando todos os botões. Olha que interessante. Também serve em iOS e Android, tá bom, galera? Mas como não dá para mim testar, fica aí só o informativo. Então, esse foi o review e unboxing do nosso controle sem fio aí para o Super Nintendo. Também funciona em Android, iOS e PC, tá? Como vocês viram lá. Eu gostei muito desse controle e achei muito bom. Os pontos positivos dele é que ele é leve. Ele funciona em uma distância legal. Mesmo tendo barreiras no caminho. Não tem atraso, não tem lag. E o único ponto negativo que eu encontrei nele foi a coisa de você ou carrega ou joga. Você não pode carregar e jogar ao mesmo tempo. Então, eu recomendo demais esse controle aqui. Muito bom. Estou super feliz com o presente, com a aquisição, tá? E lembrando que esse daqui foi a loja Banggood. Que está com a parceria com o canal. Que disponibilizou para mim. Se você tem interesse em comprar um item deles. Ou esse item aqui também. Vai estar o link na descrição, tá, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E acompanhe os outros vídeos, beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até a próxima live. Falou, galera! E até o próximo vídeo.